Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, e um energético diferente também. Manda ver aí velho, liga essas pupilas suas que ele tá dilatado. Foi doente, foi doente. Foi um batalhão dele, velho. É Augusta, né? Um, onze, novecentos e seis. Melhorou, cara, o Pablo. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, Pedrão. Mas, ó, o conceito é assim, mas vai de boa velho. Você vê que quanto mais rápido você tenta fazer o miolo do seu halterge. Liberado, Pedrão Liberado, Pedrão Liberado, Pedrão Liberado, Pedrão Liberado, Pedrão Liberado, Pedrão Liberio Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tomar mais um energético. Mano, você tá maluco, velho.